Um ano atrás, quando a gente ainda era a central Overwatch Brasil, como um canal em todo, a gente produziu um vídeo falando, abre aspas, Simetra não é um suporte. Nesse vídeo eu dava a minha opinião de que eu achava que a Simetra não era um suporte de verdade, devido a vários fatores, como o fato dela não ter cura, de que naquela época ela só tinha aquela habilidade de portal, que ela apenas poderia ajudar o time teleportando, pelo fato dela ser uma construtora assim como o Thor Bjorn, e o new kit dela ser basicamente idêntico ao do Thor Bjorn, e o fato dele ser um herói defensivo, e da Simetra não ser. Bem, como vocês provavelmente já sabem, que acabou virando meio que uma fama da central, a galera acabou não curtindo a ideia, eu apenas apresentei essa nova visão que eu tenho, essa visão diferente da Simetra que eu tenho para o público, e eles não gostaram, deram um dislike, falaram que a gente não sabia nada do que estava falando, e que a gente estava falando um monte de trozota. Bem, isso se manteve por um certo tempo, e eu e o White, a gente que pensava mais ou menos da mesma maneira em relação a Simetra, a gente pensou, que tal se a gente retrabalhar esse vídeo, e postar ele com mais detalhes, com mais exemplos, de uma forma mais trabalhada. Eis então que nove meses atrás a gente trouxe o vídeo, Simetra não é um suporte, ela é um defensivo, entenda o porquê. Nesse vídeo que tem 19 minutos, a gente explicou tudo que a gente pensava sobre o assunto, a gente deu exemplos de heróis, a gente deu exemplos de habilidades, e a gente explicava essa visão que a gente queria apresentar para vocês, de uma forma que vocês conseguissem entender que a gente quer passar uma nova perspectiva, que a gente quer mostrar que não é porque alguém falou uma coisa que não pode ser outra coisa diferente. E, como vocês já sabem, como vocês já devem estar chutando, é claro que recebeu um monte de dislike, a gente recebeu um hate delicioso, a gente ganhou faminha em grupinho de Facebook, a gente ganhou faminha em grupinho de Amino, e é claro, a galera veio cair em cima matando com, é claro, aquelas opiniões duvidosas nos comentários. E, olha só que interessante, parece que tivemos algumas mudanças em relação a essa perspectiva. Olá, meu povo, quem falou com vocês é o Lion da Central, mas você provavelmente já sabe disso, e, olha só que legal, a gente teve um post respondido por ninguém menos que Jeff Kaplan, o diretor da equipe de desenvolvimento do Overwatch, no fórum oficial, em que ele fala um pouquinho sobre essa questão do papel da Symmetra. Então, no post do usuário MadgeTheMage, ele fala Eis então que o nosso queridíssimo Jeff Kaplan respondeu a este post e falou, abre aspas, estamos fazendo várias experimentações com a Symmetra neste exato momento. Nada fechou por enquanto, mas olha, a gente está até experimentando a Symmetra em diferentes classes e diferentes papéis. Não estamos confiantes o bastante nessa direção que estamos tomando, mas iremos dar mais detalhes para vocês em breve. E em questão ao autor Bjorn, ele ainda não está no nosso horizonte imediato, estamos nos focando na Symmetra, por enquanto, e em outra pessoa. Bem, esse post do Jeff Kaplan, acho que ele fala por si só. Eles estão aí fazendo mudanças na Symmetra, estão querendo reajustar o personagem, e eles estão experimentando diferentes classes para ela. Estão colocando ela em diferentes classes, em diferentes funções, e qual é a relevância disso para o que eu acabei de falar? Jeff Kaplan está basicamente apoiando o que a gente falou meses e meses atrás, e que muito hater caia matando e não compreendia, que é o fato da Symmetra ter funções diferentes, que é o fato da Symmetra não ser necessariamente um suporte, que ela não tem outras formas de ajudar a sua equipe, que ela não pode ser classificada como um outro herói. Você pode virar e falar, ah, mas eles não tiraram ela da classe do suporte, eles só estão experimentando, você não pode falar nada ainda. Sim, eu não posso, eu não estou dizendo que ela realmente não é. Mas, o fato do Jeff Kaplan, o mero fato do Jeff Kaplan falar que a equipe está testando diferentes classes para a Symmetra, já prova o meu ponto. É aí que está. O mero fato deles estarem tentando isso com a Symmetra, já prova o fato de que a própria equipe de desenvolvimento do Overwatch pensa que a Symmetra pode estar em uma classificação diferente, que a Symmetra pode estar em um grupo de heróis diferentes, em uma classe totalmente que não é a suporte. Só o fato dele ter feito esse post já prova tudo o que a gente falou. Então, galera, não pensem que a gente não acha que a Symmetra é suporte. A gente acha que ela tem sim algumas características de suporte, mas a gente acha que ela também tem características de um herói defensivo. Um herói que causa dano baseado na situação defensiva. E é exatamente isso que provavelmente está rolando na equipe de desenvolvimento do Overwatch. Eles provavelmente estão vendo de colocar a Symmetra na classe de defesa. Como ele mesmo falou, nada está fechado por enquanto. Eles não estão muito confiantes na direção, mas eles vão dar mais detalhes em breve. Galera, como o White já falou comigo, a gente pensa que a Symmetra, assim como todos os heróis do Overwatch, tem várias funções, tem várias características. Você pega, por exemplo, a Sombra. A Sombra, desde que ela foi lançada por muitos meses, ela não foi utilizada como um herói ofensivo, como um DPS, como um matador de heróis. Ela era utilizada, mas como um herói de suporte. Se você pega a ProPlay, se você pega equipes profissionais, e pega o cenário competitivo, ela era utilizada basicamente como um suporte, por causa dessa ajuda que ela dava em relação a recarregar as caixas de cura do mapa. Era assim que os profissionais utilizavam a Sombra. E, agora que teve esse monte de buff nela, ela está sendo mais utilizada como realmente um herói para matar, mais como um herói para ser mais ofensivo e ir para cima dos inimigos, e não mais como suporte. Ou seja, você vê que algumas mudanças já mudam completamente a direção que o personagem tem, e, o mais importante, isso mostra que, de fato, assim como outros heróis, a Sombra é um herói que tem várias capacidades e várias funções e várias classes, subclasses, subgêneros. Você pode colocar ela tanto como um herói ofensivo, quanto como suporte. Você pode colocar o Roadhog como um cara que está ali só para matar, como também um cara que pode estar te ajudando a tankar. Você pode pegar um Winston para simplesmente tankar e defender o objetivo, como você pode pegar o Winston para utilizar ele de forma ofensiva e mandar ele tentar matar alguns inimigos. Essa era a questão que a gente sempre trouxe em relação a Symetra, e essa era a questão que eu fico tão feliz de ver que está acontecendo, que é o mero fato da equipe de desenvolvimento do Overwatch estar falando isso para o público, que eles realmente pensam que talvez a Symetra possa ser de outra classe. Então, para a galera que sempre foi contra, hateou, nunca se permitiu pensar diferente, fica aí a prova final. Não acredita na central? Não acredita em mim? Ou no hate? Ou em ninguém? Que tal acreditar em ninguém menos que o diretor da própria Overwatch? A gente falou naquele vídeo, a Blizzard não é Deus, a Blizzard não é porque ela fala que é a verdade. Mas, se vocês falaram que a Blizzard que fez o Overwatch é a Blizzard que sabe de tudo, então, está aí a prova final. A própria Blizzard também está considerando essas mudanças. Então, eu quero saber o que vocês acham disso. Vocês não acham que realmente a Symetra pode ter uma mudança em sua classe, que ela pode ser alternada para outra função? Ou vocês acham que isso daí vai ser apenas um teste? Eu quero saber a opinião de vocês. Então, bora para os comentários, mas galera, não vamos que nem nos outros vídeos. Vamos de boas, vamos discutir, vamos parar de ser babaquinha e bora parar de ofensa. Até porque o mundo dá voltas. E vacilão toma na tarraqueta. O karma está aí e olha só que beleza. Parece que algumas coisas estão voltando atrás. Então, meu povo, como eu já falei, fica aí mais uma notícia da Symetra. Lembrando que ficaremos ligados em todas as novidades de Overwatch, tanto em questão do rework dela, quanto em mudanças no Torbjorn, quanto em outros heróis. Portanto, clica no sininho de notificações para ficar de olho em todas as notícias do mundo do Overwatch aqui na central. Beleza? Então, quem falou com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais! Obrigado.